Eu sou do blog da Marquesa, com o blog da mulher independente do século XXI, super feminista, não me mata. Aí eu queria fazer você sorrir, mas hoje não tô aqui por isso. Primeiro quero agradecer as pessoas por convite. Tô super feliz de ver que eu sou uma pessoa super educada. Independente do nosso presidente, que dos Estados Unidos é uma pessoa totalmente diferente. E eu super ciente de comparei a ele. Obrigada por tirar essa diferença. Obrigada pra quem encontrou por vir aqui. E eu quero fazer uma pergunta pra você. Agora, na outra entrevista, me disseram, vai ter mulher no seu ministério? Vai ter mulher no seu ministério? Pra mim não me interessa se vão ter mulheres ou homens. Tem que ser pessoas que cumprem a missão. Última pergunta.